E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico e no vídeo de hoje sim, seguimos na cobertura do super evento Championship Tour hoje quartas de final, quatro partidas separam os jogadores da semifinal desse evento dia de eliminação, o Magnus Carlsen hoje enfrentou o super grande mestre espanhol Elinho da Espanha, David Anton e a partida que eu vou trazer hoje pra vocês já traz o resultado de quem vai pra semifinal o jogador que ganhar essa partida tá na semifinal do Chastur no final dessa análise eu vou trazer a precisão e também todos os resultados dos outros mini-matches e quem vai jogar a grande semifinal então prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos à luta que é o que as quartas de final são agora então pessoal, aqui estamos nós e de brancas está o noruegues Magnus Carlsen contra Elinho da Espanha e o Magnus começou a partida com F4, a Bird o famoso peão facundo bom, Elinho jogou então G6 preparando o fianchetto E4, começa a luta pelo centro D5 jogado pelo espanhol o Magnus joga D3 controlando tudo bispo G7, cavalo F3 vão botando as peças em jogo C5, controlando um pouco mais a casa de D4 bispo E2, cavalo C6 e Rock bom, o noruegues já protegeu o rei dele a partida seguiu agora com E6 preparando pra controlar um pouco mais o centro e mandar esse cavalo pra casa de E7 muito natural o Magnus jogou C3 limitando o super bispo na grande diagonal e agora cavalo E7 desenvolvendo preparando pra proteger o rei também bom, nesse momento o Magnus jogou bispo E3 e B6 olha lá, Elinho pode preparar bispo B7 ou bispo A6 e vai desenvolver o bispo de casas claras o Magnus jogou D2 bispo em A6 agora tem que ficar de olho nessa tomada aqui no ponto de E4 porque pode surgir a troca dos bispos então não pode deixar o bispo de E2 solto de jeito nenhum e A4 o Magnus vai ganhando espaço aqui na ala da dama torre C8 esse aqui é um lance super venenoso botando a torre na cara da dama de C2 vai ser um dos temas da partida como vocês vão ver o Magnus fez a mesma ideia botou a torre na cara da dama indiretamente e agora Roque protege o rei aqui Elinho o Magnus aqui comete uma imprecisão Rafael, meu gris sério isso? ele jogou cavalo A3 que é um erro nessa posição Rafael, quem ganhar essa partida vai pra semifinal? sim e fica de olho no que aconteceu agora Elinho da Espanha jogou aqui um lance brilhante terrível cavalo D4 utilizando o tema da torre na cara da dama e essa aqui é uma posição já periclitante pro Magnus Carlsen porque observem que parece sacrificando um cavalo se tomar com o peão de C vai ficar muito inferior depois de uma linha como a retomada atacando a dama atacando o bispo dama D2 toma esse bispo toma de dama e cai em B2 e aqui é drama completo o Magnus viu isso então ele não tomou com o peão se tomar de cavalo também vai ficar completamente inferior porque retoma ataca o bispo e depois de bispo F2 cai aqui o ponto de C3 drama completo o Magnus reconheceu esses temas e fez um único lance que ele poderia fazer aqui tomou de bispo e ainda assim é uma posição muito difícil de jogar como vocês vão ver Elinho tomou agora está pressionando em C3 e C4 essa era a ideia do Magnus Carlsen tentar fechar um pouco mais mas o cavalo dele está no canto as peças estão sem espaço para jogar as pretas tem uma vantagem boa aqui nesse momento bom Elinho jogou então dama C7 opa atacando o peão de F4 o Magnus defendeu o peão já tirando a dama dessa coluna que parece terrível a coluna C veio então a tomada em E4 D por E4 já criando o tema do peão passado e torre D8 esse peão pode andar o Magnus bloqueou com o bispo D3 e aqui surge de novo mais um tema da partida porque Elinho agora que comete uma imprecisão ele joga E5 esse é um lance que dá um certo contra jogo para o Magnus porém ele tem que acertar o fino o fininho e sim o norueguês alienígena acertou aqui o melhor plano da posição que é o lance cavalo B5 é uma ideia terrível aqui porque toca a dama observem que a dama tem que defender agora E5 porque eu estou ameaçando tomar esse peão e também defender o ponto de A7 então dama B8 foi jogado o Magnus agora fez cavalo por E5 bispo por E5 veio essa tomada e cavalo C6 só que nesse momento o norueguês planta um cavalo terrível aqui na casa de D6 e o inacreditável está diante dos nossos olhos o Magnus estava com o cavalo super mal em A3 botou o cavalo numa casa super ativa não está definida a partida segue muito tensa como vocês vão ver Elinho defendeu a torre que estava ameaçada mandando torre C7 e dama G5 a ideia é claríssima o Magnus defende agora o peãozinho de E5 que estava ameaçado foi jogado então o lance torre em D7 criando alguns temas de tomar em E5 dama por e cair esse cavaletos aqui então Elinho tem essas ideias e o Magnus mais uma vez joga um lance aqui que é uma obra de arte um lance muito fino B4 lance difícil de ser feito ele sacrifica um peão Elinho tomou esse peão? não ele resolveu tomar o peão de E5 mas se o jogador espanhol tivesse tomado a ideia do Magnus Carlsen seria jogar pelo ataque com o lance cavalo F5 observem que o peão de G está cravado não pode tomar o cavalo e depois de uma das principais linhas como cavalo por D3 torre por D3 e bispo por C4 as brancas vão ganhar essa partida por ataque com o dama F6 opa ameaça a mate só tem uma forma de defender que é tomar o cavalo só que depois de torre G3 as brancas vão arrebatar aqui essa posição porque o rei das pretas vai ficar muito exposto claro o jogador espanhol viu essa linha reconheceu a finese do lance B4 e tomou em E5 nesse momento o Magnus então tomou em E5 e agora o jogador espanhol tem a opção de trocar as damas mas não Elinho jogava essa posição pra ganhar e tomou de torre bom o Magnus aqui seguiu jogando com o lance C5 agora propondo a troca dos bispos e criando também tem um peão passado dele as pretas já tem o peão passado de D4 vem então a tomada em C5 B por C5 a torre agora defende o bispo torre C6 foi jogado e agora sim olha lá surge a proposta da troca das damas o Magnus trocou com certeza o Magnus não recusa entrar num finalzinho torre por B8 bispo por A6 torre por A6 e o inacreditável está diante dos olhos de vocês o Magnus toma o peão de D4 e depois daquela posição super confusa onde ele estava inferior boa parte da partida agora o Magnus tem um peão a mais como essa matemática fecha eu não sei tudo começou com o cavalo D6 bom nesse momento o Magnus vai começar a pressionar agora com esse peãozinho passado torre C6 El Ninho já ameaça recuperar aqui o peão torre C1 defendendo torre C8 pressionou o peão e torre D5 o Magnus defendeu o peãozinho e como a gente sabe no final os reis tem que jogar rei F8 trazendo o rei para o jogo rei F2 rei F7 e aqui o Magnus joga um refinamento de finais que é espantoso ele jogou G4 a ideia ainda não é tão clara fica de olho o que vai acontecer H6 H6 H4 torre B8 preparando para se infiltrar aqui na posição e o Magnus joga agora G5 e depois de HG5 e HG5 observem o peão de G5 fica defendido pela torre e este pequeno peãozinho para dois peões aqui do espanhol na ala do rei então ele fez um bloqueio e deixou o rei das pretas muito mais sem espaço bom nesse momento eu vou jogar do lance rei E6 rei E3 o Magnus agora começa a melhorar a posição do rei dele torre B3 cheque rei D4 centralizando bastante torre B4 e agora o Magnus cobre com a torre a posição ainda parece muito complicada porque o peão não consegue avançar é a linha da Espanha mantenha atenção com um par de torres na partida e torre E5 cheque o rei saltou para D7 e agora rei D5 bom o Magnus aqui não está claro para onde ele está indo com esse rei porque agora o rei está bem trancado aqui na casa de D5 foi jogado o lance torre D1 o Magnus cobriu de torre e agora observem que ameaça que o Noruegas cria nessa posição se tu tirar a torre por exemplo para C1 leva aqui torre E7 olha que drama toma toma e o rei do Magnus vai ficar muito ativo com o rei das pretas cortado na casa de E7 e o peão disparando aqui para promoção a três casinhas então é linho aqui não tem opções ele tem que trocar as torres ele viu o tema o Magnus retomou e torre A6 buscando o contra jogo aqui parece que a partida vai escapar dos dedos do Magnus porque como defender o peão de A4 bom o noruegas aqui mais uma vez terceira ou quarta vez na partida encontra outro lance alienígena ele joga o lance A5 encontrou um recurso tático para defender o peão observem que a língua não pode tomar aqui se não leva C6 cheque e perde a torre olha é inacreditável a quantidade de recursos que o Magnus encontra nos finais então aqui o jogador espanhol mandou o rei para D8 saindo do tema do cheque agora ameaçando tomar esse peão e o Magnus então deixa o peão de A5 ele joga rei D5 caiu o peão de A e agora rei D6 observe como ele ativou muito o rei não é tão claro ainda como que ele ganha olha como é que segue a partida torre B5 agora veio o lance torre em E7 ameaçou dois peões com um só lance o peão segue super avançado foi jogado então torre por C5 aqui é drama completo por que? Rafael Maguri o Magnus vai perder esse final se tomar aqui perde ali e esse peão ganha a partida sim mas o Magnus não tomou a torre em C5 ele tomou em A7 mantendo agora temas aqui de forçar a troca das torres e depois pegar todos os peões aqui na ala do rei El Ninho então defendeu a casa de C8 e agora cai o peão de F7 de novo o Magnus agora troca o peão de C pelo peão de E que é o peão passado da partida e vai correr atrás do peão de G6 rei E8 é o lance fino foi jogado torre F6 ameaçando ganhar esse peãozinho e agora torre A8 muito cuidado o Magnus não pode tomar o peão de G6 por que? se tomar perde a partida porque eleva aqui torre A6 e cai a torre lá do outro lado sempre tu pode entregar uma partida onde tu tá melhor bom o Magnus claro monstro viu isso jogou rei E5 torre A5 checa e o rei vem pra F4 fica defendidinho torre em B5 e agora torre por G6 e aqui é drama completo porque agora o Magnus tem dois peões passados é terrível seguiu rei F7 mas depois de torre A6 o grande mestre espanhol não quis seguir nesse sofrimento porque agora tá chegando E5 o rei F5 e as brancas vão ficar completamente ganhas o grande mestre espanhol fez o que abandonou esta guerra que aconteceu no dia de hoje um confronto terrível entre Magnus Carlsen e El Ninho da Espanha e sim o norueguês arrebatou e vai amanhã pra semifinal do Chester que luta foi hoje e tá no ar a precisão da partida olha lá o Magnus fez aqui 85,5 contra 85,6 fez uma precisão menor mas mesmo assim arrebatou a partida e olha o gráfico o Magnus ficou inferior nessa partida contou com alguns erros do David Anton pra virar a partida e arrematar no finalzinho um lance brilhante pro espanhol que foi justamente cavalo por D4 uma verdadeira bomba mas depois E5 equilibrou e o Magnus fez a virada Rafael Magri como foram os resultados de hoje quem vai pra grande semifinal fica de olho primeiros minimatch Anish Giri hoje jogava contra o Ariantari arrebatou o minimatch 2,5 a meio o Grizinho está na semifinal vem fazendo um Chester sensacional o Mamedyarov foi eliminado também contra o chinês Jing Lirin que tá extraordinário 2,5 a 1,5 pro Jing Lirin mandou pra casa o Mamedyarov agora nas outras chaves tivemos o confronto terrível no dia de hoje entre o grande mestre chinês o Ei contra o Pragnananda o Pragnananda pela primeira vez na carreira dele vai pra semifinal do Chester eliminou o super grande mestre chinês 2,5 a 1,5 um match terrível de adrenalina a gente acompanha tudo ao vivo e o Magnus Carlsen que eliminou o David Anton da Espanha com 2,5 a meio mas foi um match também muito tensas as partidas amanhã então teremos a semifinal ao vivo meio do dia e meia entre eles Anishigiri contra Pragnananda na luta pra chegar na grande final e na outra chave Magnus Carlsen e Jing Lirin o dragão chinês vai ser muito muito legal de acompanhar conto com a presença de todos vocês se tu tá gostando das análises e da cobertura não esquece do like e até os próximos vídeos tchau tchau